Fala galera, tudo bem? Galerinha, acabamos de chegar da feirinha e ó, usamos o nosso carrinho recolote, tá vendo? Apesar que tem sacola, não era pra ter colocado sacola não, mas usamos o nosso carrinho aqui ó, e é longe tá? E chegamos agora a pé, dá mais ou menos dois quilômetros aqui de casa, bem cansado e eu vou mostrar pra vocês o que nós compramos aqui, olha gente, as coisas que nós trouxemos hoje ó, essa comprinha aqui dá pra 30 dias ou mais, ó, batata doce, tomate e o bom, que é preço único, hoje tá na promoção de R$2,50 o quilão, ó, trouxemos aqui ó, tomate, tá aqui ó, o pimentão, a gente gosta muito de fazer salada, ó a qualidade de tomate e essas verduras gente, elas são orgânicas, a maioria delas né, no caso do tomate aqui, o pimentão, são os produtores mesmo que, que plantam, aí depois eles vêm pra cidade e vendem, então são de ótimo qualidade, não tem agrotóxico, pode, pode assuntar que é uma verdura até menor do que as outras que a gente vê em mercados, a batata não né, batata não produz isso aqui pela região, ó, compramos também a beterraba, eu gosto muito de suco de beterraba, o chuchu gente aqui ó, estava R$0,49 o quilo, super barato, tem mais coisa aqui dentro ó, coube bastante nosso carrinho, vou pegar aqui outra sacola, ó, mais verdura aqui gente ó, deixa colocar perto da outra, mostrar pra vocês ó, abobrinha pra fazer refogada, ó, pepino pra salada, mais pepino aqui, mais abobrinha, cebola, bastante cebola aí pra gente fazer carne refogada, muito bom, deixa eu ver aí mais sacola aqui, a última sacola, aqui ó, berigela, ó a qualidade, ó, orgânica também, ó, pequenininha, mais saudável, iame gente ó, eu que agora tomei o fitness aqui, né, comer iame é muito bom, iame também é ótimo pra imunidade, e né, nessa costa tem aqui o iame, a berigela, e essa abobrinha aqui gente ó, a mulher adora essa abobrinha verde, ela é aquela baba normal, aí, que a gente compra aí madura, só que aí os pessoal aqui, eles costumam, a colher é desse tamanho aqui mesmo tá, é, e a gente não precisa descascar e faz ela verdinha, na verdade, deixa eu mostrar um negócio aqui pra você galera, essa aqui ó, é abobrinha italiana, é abobrinha mesmo, ela não passa desse tamanho, daqui ela amadurece ou perde, e essa aqui gente ó, talvez alguém não saiba né, já deixa aí os comentários aí, se vocês sabem disso, e essa aqui né, aquela aboba grandona que madurece, fica doce, e só que ela é arrancada assim, verdinha, né, até que o preço dela é diferenciada, mas hoje tava no quilão, 2,50 o quilão, e tá aí a nossa comprinha, ah, tem mais aqui gente, ó, nem vi, é porque tava fora do carrinho, esse aqui, a mulher trouxe na mão, a banana, também ó, a qualidade da banana, muito boa, e na outra sacola aqui ó, nós trouxemos também, o quiabo, aí ó, fazer quiabo com abobrinha, olha que casamento, bonito, e pra complementar, uma carne de sol, uma carne de 2 horas, muito bom, e gente, ela comprou esse giló aqui ó, que ela faz um giló tipo de conserva, é, já vai deixando o like aí, deixa nos comentários, se você já viu o giló em conserva, é, que eu vou fazer o vídeo, ela fazendo esse giló aqui, é meio diferenciado tá, é super delícia, pra quem não gosta de giló, se vocês fizerem a receita que ela vai fazer aqui, é, vocês vão comer giló todos os dias, e pra quem já adora giló igual a gente aqui, vixe, vai se acabar, eu vou postar, vou fazer outro vídeo dela fazendo esse giló aqui em conserva, muito bom, então é isso gente, essa foi a nossa compra de hoje aqui no domingo, na feirinha livre, né, estamos cansados porque nós andamos, nós fomos a pé mesmo, chegamos agora, e espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários, compartilhe esse vídeo, se não for inscrito no canal, se inscreva aí para ajudar a gente, e espero vocês até o próximo vídeo, fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.